E aí galerinha, beleza? Alex Gamer Naira, dessa vez com mais um episódio de Far Cry, aquele joguinho da hora que vocês viram. Aquele dia a gravação acabou parando, por quê? Vou explicar o porquê, por causa que não tinha feito o download por completo, então ele disponibiliza um pedaço do jogo para que você comece a jogar. E chegando naquela parte onde a gente vai para Banasur, sei lá como que pronuncia, tem até escrito aí na tela aí, quem tiver alguma dúvida, quando a gente vai para essa cidade, né, e a partir daquele momento ele para. É só para você ter uma prévia, estou chegando aqui com o Sabal, vamos lá. Galera, não gostei da remasterização, sem brincadeira, cara. Amita aí, ó, palhaça. Ele não conseguiu. Este é o E.J. Gale, filho do Mohan. Deixa eu entender. O Darpan morreu. E você me trouxe isso? Eu não estou envolvido em nada disso, só estou procurando a Lakshamana. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo para turistas. Ela é boca suja, hein. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpe, irmão, a Amita está meio irritada. Eu vou conversar com ela. Quanto à Lakshamana, parece que pode ser um tempo... Olha que orelha horrorosa. Mal feito, hein. Bom, galerinha, como vocês puderam perceber, eu vou dar uma explicadinha aqui para quem não jogou ainda o game, não sabe como funciona bem as coisas aqui. Vai ser tempo que eu tenho um S. Vai ter um S aqui, que é o quê? Onde vai estar o Sabal. Se eu não me engano, agora no começo a Amita vai estar aqui. Então, se eu vier falar com a Amita, ela vai me passar uma missão ou o Sabal vai passar outra. O que significa isso? Tipo, a Amita e o Sabal são dois líderes em comum aqui de Kirat, né? Do Caminho Dourado. Só que eles têm opiniões bem diferentes. Eu, na última vez que eu joguei, que foi no Xbox 360, eu apoiei o Sabal. E durante o jogo eu só tive certeza que eu fiz uma boa escolha, porque a Amita, ela não pensa em nada. Ela é muito ignorante, ela é uma palhaça e eu cheguei a trazer isso para a minha vida. Peguei um ódio dessa mulher. Eu vou ali, ela já vai dar umas putas de cabeça, você vai ver que ela não está nem aí com nada. O Sabal disse que eu não devia fazer isso. Estou te ensinando a se proteger. Ah, o turista. Sou a Amita. Esta é a Badra. Oi. Trabalhe. Olha só, eu sei que eu exagerei naquela hora. Estamos em guerra. Não paramos de perder soldados, o trabalho só aumenta. Tem algo que eu possa fazer? Não, sou um soldado, mas quero ajudar. Sim. Claro. Tem uma fazenda perto daqui. Quem cuida é a Canan, mas ela é velha e precisa da sua ajuda com os animais selvagens. Preciso que as peles fiquem intactas, então use isto. Badra. Mas o que? Segura. Tenta de novo. Nem lembro de como que eu jogo esse arquinho, velho. Ah, dessa vez eu não tive opção. Eu vou ajudar ela. O covil dos lobos. Putz, essa parte aqui eu lembro dessa missãozinha aqui, hein. Deixa eu ver. Vou pegar aqui o jipinho. Vamos lá. Será que eu lembro como foi pra dirigir esse telecoteco aqui ainda? Não quero saber de explicação nenhuma. Ai, que saco, cara. Eu não vou atirar em ninguém agora. Aê, pô. Ufa. Eita vida, o cara dirige muito, hein. Nossa, velho. Dirigir muito é mal. Já tô escutando os lobinhos aí, já. Eu vou parar por aqui, porque é aqui que eu tenho que chegar. Tem uns lobos sem vergonha aqui. A mulher tá bebaça, ó. Mataram todos os porcos. Os porcos todos mortos. Encontre canaã. Tem problema com cachaça. Amita, não faço ideia do que eu vim fazer aqui. Lobos são problema comum na fazenda da Canaã. Ela matou vários deles. Mas esse ano... O que é isso aqui? Na primeira vez eu não tinha achado isso. Tem um convívio deles por perto. Acabe com todos. Acho que Canaã tem suprimentos estocados na fazenda que você pode... Não dá. Me dê. Esfolhe os lobos. Sempre podemos aproveitar as peles. Pode deixar. Pele de lobo tiberiano. É do que eu preciso. Então vamos lá. Eu sei mais ou menos... Ah, não precisa nem saber, pô. Tem um mapinha aqui, caramba. Ô, Ralex. Para de ser burro. Bom, vamos atrás desses lobos aí, então, cara. Tô começando a achar que eu devia ter pegado a minha motoquinha. Para vir... Opa. Pode ter um cara ali, ó. Eu vou vir aqui no açordino. Pegar o lobo cagando. Porcaria. Nossa, velho. Correu, né, Cristina? O que é que tem aqui? Deixa eu pegar aqui. Seu trouxa. Vou esfolar ele aqui agora. Galera, eu tô tão chateado com esse game aqui, porque tá muito feio. Na verdade, eu já consegui, ó. Porque se você fizer morte limpa com os animais, você não precisa matar duas vezes, né? É aqui embaixo. Ah, já tô com a câmera, já? Tá. Não tem inimigos ainda. Mas se eu não me engano, é aqui pra baixo que eu tenho que vir. Desce aí, vai de... Sei que você é bom nisso. O que que eu tenho aqui? Eu tenho faca de arremesso. Tá ok. Vou deixar no jeito. Olha. Tem uma roda aqui. Como que é o nome das rodas? Roda Mani. Virei uma. Puta vida, cara. Ah, mas nunca que eu vou entrar nessa água aí. Nem lascando, vou dar uma volta. Pra quem não sabe, aqui tem... Crocodilo, peixe demônio. E eles não são amigos, não. Ah, não, mano. Puta, puta. O que que eu fui descer aqui, cara? Cargada, viu, meu? Deixa eu dar pra me dar uma volta por ali. Eles colocam uns baos no meio da água, cara. Mas eu não tenho os de onde pegar, não. Uma vez eu tava conversando com a minha mulher. Fiquei meio paradão, assim, perto do rio. Ah, quando eu fui ver... O covil do lobo é bem ali, ó. Tô vendo até uns carinhas ali, já. E o pior é que eu só tô com essa flecha aqui. Tô achando esquisito que eu tô mirando e ela não... Ela some, eu indirecional. Deixa eu marcar aqui. Já tem um cara em... Já tem um cara em... Em óbito ali. Ó, o lobo tá fazendo... Ixi, ó os lobos ali. Nossa, tá muito ruim a mira. Ah, meia, tô de brincadeira comigo, cara. Essa flecha ruim pra caramba. Ó. Nossa, velho. Que porcaria de flecha. Cadê esse aqui, eu pego. Será não? Porcaria. Cheira nesse vãozinho aqui que eu tenho que pegar. É isso mesmo. Vai acabar com as minhas flechas. Ah, seu cagão. Olha aí. Vou pegar você, hein, cara. Ai, burro. Ai. 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 Miserável, cara. Ainda bem que eu tinha... Olha os pelos, cara. Nossa, a renasterização tá me matando, velho. Eu vou pegar bastante a pele do lobo. Deixa eu ver se dá pra pilhar esses caras mortos aqui. Dá. Porque a gente consegue vender numa lojinha ali. E tem mais coisa aqui, olha. Tem porco. Eu vou conseguir pegar pele de porco também. Que beleza, hein. Os lobos são meio assassinos, hein. O que mais que tem aqui? Parece que tem um baúzinho por aqui. Não, mas não é aqui. Deve ser ali em cima. Bom, vamos destruir o covilho dos lobos. Pelo que me parece, o cara já tava aqui, já, né... Ele veio de moto. Deixou até uma toquinha aqui pra gente. Um grande palhaço. Morreu. Putz, não cabe mais nada na mochila? Quase cheia, mas cabe ainda. Preciso de dinheiro. Comprar umas armas loucas pra gente fazer uns vídeos da hora. Galera, tô tão, mas tão chateado com essa renasterização, cara. Sem brincadeira. Pra mim, eles destruíram o game. Nossa, no 360 rodava tão legal, cara. Dinheiro antigo. Opa, opa, opa. Será que vai ter mais? Acabou minhas seringas, hein? Essa era a última seringuinha que eu tinha. Ixi, meu dedo tá cheio de pele de lobo tiberiano. Agora encheu. Como que eu vou destruir esse treco aí? Eita vida. Tem um rapazinho gritando um pouco ali. O que é isso aqui? Opa, dinheiro? Olha lá. Ah, pode crer. Aí. Consegui pegar um monotope. Será que eu vou conseguir cair mais isso aqui? Cadê? Aí. Prontinho. Tá destruído? Aí, cara. Beleza. A Amita pode até ficar feliz, mas eu não estou feliz com ela. Não gosto dela. Ixi, tem cachorro aqui. Vai, sai do meio, cara. Cara, conforme eu for jogando esse game aqui, meu, vocês vão ver que a Amita, ela é uma... Baita de uma palhaça, tá ligado? Acho que eu tenho que falar com aquela velha pingussa de novo. Eita, que esse quadriciclo aqui é fora. Eita vida. Cadê? Com o que eu tenho que falar aqui? Aqui, Amita. Aqui é ela? O que eu tenho que falar? Esse é sobre o demônio, Yalung. E aquele outro é sobre a deusa Kira. E aquele outro é sobre Badra. A próxima é Tarumatara. A Tarumatara é uma deusa de carne e osso, para quem acredita no Sabal. Isso não é vida para uma criança. Se é tratada como objeto, como coisa. Obrigada por ajudar. Depois, vamos te mostrar como usar isso. Aí, galera. Pelo que vocês puderem entender um pouquinho aí do que a Amita acabou falando aí, né? O que que acontece? Vocês viram que tem a Badra, né? Que ela é tipo uma deusa em carne viva. Ou pelo menos o Sabal quer que isso aconteça, né? Só que... Tipo assim, o Sabal é um cara que ele gosta muito de religião. Já a Amita, ela não enxerga as coisas dessa maneira. Pô, cara. Puta vida, hein, meu. Bem, tem o cara do caminho dourado. E ela não curte muito isso daí, não. Já ele gosta. Pô, vou aproveitar o tiozinho aqui. Não, não corre não, tio. Pera aí, cara. Ahn... Trocar. Pra mostrar como que faz a troca aqui. Desbloqueei algumas armas. Já vou poder comprar, porque eu vou comprar um arco. Puta, desbloqueei um monte de coisa, cara. Vamos lá. Venda de mercadorias. Vou fazer uma venda rápida. 17 mil. Tem pele de barral. Pele de leopardo. Pele de urso tem duas. Pele de lobo tem nove. Então, vou vender... Fala, amor. Vem. Pode entrar. Fique à vontade. Bom, então vou vender a pele de lobo tiberiano. Só vai tombar a porta aí. É... É lógico que vai. Eu vou vender mais uma. Vou vender mais uma. Vou ficar só com quatro aqui. Já tá muito bom. E pronto. Agradeço muito pelo negócio. De nada. Vamos voltar pra Banapur. Qual é esse Banapur? Muito bonito. Essa porra, né, pô, meu? Caralho, meu. Enrosquei um pouquinho no mato aqui. Peraí. Vai, bate em mim, meu, pra você ver, cara. Vou tentar cortar um caminho louco aqui. Porque eu não tô... Tem como fazer ponto de chegagem rápida pelo mapa também, mas eu não tô afim. Vou dar uma pilotada, meu. O louco, Bixão. Não, por aqui eu não vou chegar lá nunca. Essa combinha aqui é uma porcaria. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. É... Não, não é aqui. Cadê o mapa? Tá aqui. Mapa. Então eu vou conseguir vir... Cadê ponto de transporte rápido? Desculpa aí, galera. Minha mulher quis entrar aqui no quarto aqui onde eu tô gravando e acabou me dando uma puta de uma atrapalhada, né? Mas tudo bem. Bom, isso aqui é pra mexer no horário? Pra que que é? Que horas que é essa? Que horas são agora? Ah, é, porque aqui também fica de noite, ó. Aí, agora está a noite. Bom. Por enquanto vai ser essa a missão que eu vou fazer. É... Eu não comprei nenhuma arma, né? Vou aproveitar pra comprar aqui agora. Quantos casos eu tô? 64. Vamos aqui pra pistolas. Armas. Quero arma louca. Eu já tô com a K47. Hum... O que eu posso querer aqui? Hum... Será que essa daqui é boa? Eu gosto de usar uma de... Ah, tem um arco. Puta vida, que estouro, cara. Eu vou comprar um arco. Vou ficar sem grana, mas eu vou comprar. Depois eu vou colocar uma mira nele. É... Galerinha, então o que eu vou fazer aqui, né? Vou colocar no lugar desse palhaço aqui. Sim. É... Eu comprei um arco aqui agora, então. Né? Vamos dar uma testadinha nele ali fora. O que eu vou fazer aqui, né? Essa missão que eu fiz aqui nesse episódio foi o covil dos lobos, né? Ajudando a limpar os lobos lá pra veinha. Essas primeiras missões vão ser mamão com açúcar. Acho que eu vou ter que falar com o sabal ali. É... Aqui eu não posso usar o arco e flecha. Eu tenho que sair um pouquinho aqui das redondezas. Aí eu vou lá falar com o sabal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, isso daqui, ó. Uma planta. Essas plantas coloridas, brancas, amarelas, vermelhas. Até as verdinhas. Quando ela for um pouquinho maior, tem... Tá vendo aqui no mapa tem um pontinho roxo? Essas plantas podem ser capturadas. Ou pra criar seringas de cura, ou seringa pra atrair animais, ou pra qualquer coisa do tipo. Você vai usar esse tipo de planta. Só que eu mesmo, quando eu joguei da primeira vez, eu não usei. Mas você pode vendê-las e isso gera um bom dinheiro. Em alguns lugares do mapa, é muito mais fácil de você encontrar esse tipo de planta. Por exemplo, beira de rio, esse tipo de coisa. Ó, o coro tá comendo aqui, ó. Na onde? Ali, ó. É algum bicho atacando o povo do Caminho Dourado. Não é gente ali, ó. É evento de karma. Já logo eu vou dar aqui no tio, aqui, ó. Bem na cabeça dele. Aê! Ainda tô bom de mira, não tô? Já ganhei o meu primeiro evento de karma. Nem sabia que já tava liberado pra poder fazer isso. Deixa eu dar uma pilhada aqui. Vai ter um pouquinho de dinheiro, ó. Tudo ajuda, ó. Não teve dinheiro, pô? Puta que cara pobre. Ebrimas de armas de aluguel. Eu queria colocar aqui. Ah, eu vou ter que abrir um espaço de criação, porque dá pra me pegar até quatro armas. Mas por enquanto eu tô com uma só, então. Eu vou ficar com o arco e flecha, não tô nem aí. Eu já vou fazer isso já pra poder arrumar aqui. Bom galera, então por enquanto o vídeo foi esse aqui. O Covil dos Lobos. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse jogo aqui é muito legal. Tem o game do Dragon Ball aí. Espero que vocês tenham gostado também, cara. Lembrar de vocês assistirem o game do Dragon Ball que tá muito bom, tá ok? Então, ó, mais uma planta aqui, ó. Aí, tô falando que a gente vai passeandinha, a gente vai achando aqui. Opa, ali tem algum acampamento louco ali, hein? No próximo episódio nós vamos dar um pulinho lá, então. Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço do Alex Gamer. E até a próxima, galerinha. Fui!